Quero deixar aqui bem claro Que eu não sou da área de ciências sociais Como já foi dito E eu quero agradecer imensamente o convite Por participar Porque enquanto membro da comissão de avaliação interdisciplinar Eu convivi bastante com esta área Com alguns colegas Embora estivesse na de agrárias e meio ambiente Portanto, os problemas que essa área teve Bem como das outras três áreas Somos quatro Foram problemas que Em diferentes momentos Nos obrigaram a reflexão Reajustes de critérios Então, acho que é por essa experiência Que o Wilson concordou Wilson, muito obrigada Em nome da comissão organizadora Por essa oportunidade Também, quando fui contactada O que me foi pedido Não era exatamente que eu falasse Das ciências ambientais Onde estou agora Mas aprofundasse um pouco A questão da interdisciplinaridade De modo que Quando o Cacimiro O professor Cacimiro Fez a primeira apresentação A que eu trago para vocês Vai ter muita convergência Em alguns aspectos Bom Como eu disse As ciências ambientais Na área da CAPES Integra a grande área multidisciplinar E ela está sendo chamada de CACIAMB Ela foi criada o ano passado Em 2011 E ela foi criada a partir de uma proposta Que acredito É um processo que está se repetindo com vocês Uma proposta que agrupou O que a gente chamou de um núcleo duro Da avaliação de agrárias e meio ambiente Com a contribuição de colegas Das outras três câmaras do CA Inter Que tinham afinidade estreita Com as ciências ambientais Ou com a área ambiental como um todo Esse grupo de pessoas De pesquisadores e consultores da CA Inter Dentre os quais eu estava Refletiu bastante sobre Esse movimento que nós queríamos fazer Pedro lembra bem disso Era um movimento de risco Mas, ao mesmo tempo, necessário De ser corrido Porque, como o Pedro lembrou há pouco O gigantismo da área CA Inter é já um fato Isso exige Até mesmo uma logística Para alojar esse comitê Que não pode ter mais quase nenhum No momento em que a CA Inter está reunida O prédio não comportaria Três comitês desse tipo simultaneamente E o que é mais importante A diversidade de pensamentos Sobre interdisciplinaridade Multidisciplinaridade E as especificidades de cada câmara De modo que estas observações Estas últimas Se configuraram como as mais importantes Logística, a gente dá um jeito E elas foram as que nortearam Essa proposta Essa proposta, então Reuniu os programas Ou ofereceu a oportunidade aos programas De optarem por sua migração Da comissão Inter Para uma comissão de ciências ambientais Essa consulta foi feita Após esse grupo De, digamos, gestores da proposta Ter acabado, configurado E pleiteado o reconhecimento dessa área Junto à Câmara Superior Na técnica científica superior O CTC da CAPES Então, depois que foi aprovada Essa proposta É que os programas foram consultados E oferecido a eles A oportunidade de migrar Para a nova área Que ficou No organograma Multidisciplinar Interdisciplinar Ciências ambientais Ensino de ciências e matemática E outras áreas que compõem A grande área multidisciplinar Então, para alguns Até foi feito o comentário Nossa, agora nós nivelamos Com o CA Inter Ficamos no mesmo patamar Não estamos mais dentro do CA Inter Mas ao lado do CA Inter Isso compromete a interdisciplinaridade? Foi uma discussão, então, bastante forte A motivação, então, que levou a essa criação desse grupo Que é chamado-se a CIAMB Foi fortemente ancorada na crise ambiental Que vem assolando o planeta Não é necessário nem entrar em detalhes aqui Mas que deriva em grande parte De uma relação doentia Entre a sociedade e a natureza Já relatada pelo Casemiro aqui E que divorcia sistemas antrópicos De sistemas naturais A sociedade se superimpondo Aos sistemas naturais Causando um custo enorme De investimentos Para neutralizar efeitos Que, de outra forma Poderiam ser muito mais Controláveis e adequados Geradores de menor impacto Também, essa motivação Se baseou no desenvolvimento De princípios de sustentabilidade E na crença de que A solução da problemática Que é, antes de mais nada, socioambiental Ela não é ambiental Do ponto de vista do que a biologia estuda Do que a geologia estuda Ou agronomia Ou outra qualquer Mas ela é uma problemática Derivada desse divórcio Sociedade e natureza E dos impactos causados Então, nesse sentido Foi muito importante Para o comitê novo Que se propunha a ser novo Pensar nas mudanças Que eram necessárias E profundas Nesse novo conhecimento E isso nos levou à meta De reorganizar os formatos de pesquisa Que eram praticadas Não só dentro do CIE Inter Mas especificamente Nos vários programas E considerando Uma visão sistêmica Mas não de sistêmica Positivista ou neopositivista Mas sistêmica No sentido Morran de ser Quer dizer, da complexidade Da realidade E com base em métodos Que considerassem A interdisciplinaridade Como a forma de trabalho E de produção de conhecimento Para tanto Esse grupo assumiu também Que a operacionalização do trabalho Deveria incorporar Outras racionalidades Que não as da biologia Da geologia E assim por diante Que pudessem extrapolar Estritamente O domínio disciplinar E proporcionassem Os necessários E indispensáveis Diálogos Com essas disciplinas Afins Ou também chamadas Próximas Mas tivesse as portas Abertas também Para disciplinas Mais distantes Com isso Assumimos Que algumas palavras-chave Como políticas públicas Gestão Inovação Tecnologia Educação E outras tantas A lista Poderia ocupar Essa página inteira Só escolhi algumas Para ilustrar o pensamento Elas são difundidas Nas mais variadas disciplinas De interesse ambiental Mas Elas só fazem sentido Dentro da nossa Câmara Quando elas reconhecem A unidade E a coevolução Como eu disse há pouco Entre os sistemas sociais E naturais E revelam Que Eu sublinhei o que Para enfatizar mesmo A crise da relação Entre a sociedade E a natureza Se instalou Essencialmente A partir dos modos de vida Centrados na ideia De que o progresso E a colonização Em que esses sistemas Se encontram Estão dissociadas Do ensino E da pesquisa Então não há um divórcio Sociedade E natureza Apenas Mas também Entre ensino E pesquisa E nós assumimos Então Uma função De tentar Trabalhar Isso No comitê E isso Tomando alguns cuidados O primeiro É que ciências ambientais Não é uma simples Somatória Ou combinação De ciências Humanas com a terra Ou das ciências Da terra Com as biológicas Ou outras formas De saberes Combinadas Mas que ela deve ter Intrinsecamente Uma abordagem Interdisciplinar Enquanto método De construção Do conhecimento De fronteira Quer dizer Que é um conhecimento De interface Não é geologia Não é biologia Mas é Digamos Biogeologia Ou geobioidologia Minimamente De modo que A problemática Que envolve Um fenômeno Qualquer Que a gente Pretende identificar Compreender E preferencialmente Se possível Resolver Só seria possível Diante Dessa abordagem Intrínseca Causou Uma certa Discussão E ainda Causa Se a inter Também O Pedro Sabe disso A diferença Entre disciplinaridade Pluridisciplinaridade Inter Meta Transdisciplinaridade Então Algumas coisas Nós discutimos E eu trouxe aqui Mais ou menos O que é consenso Até agora Não está no freezer Não Nós trabalhamos Isso Cotidianamente Por enquanto Podemos dizer Que o consenso Que temos Dentro Da Câmara E de modo Compatível Inclusive Com os programas Como foi Na primeira Reunião Nacional De coordenadores Do CEACIAMB Ocorrida No final Do ano passado Em dezembro Que a disciplinaridade É uma ação disciplinar Isto é Sujeita Um discípulo A receber Um ensino De alguém E aprender Esses conteúdos Específicos Como sendo Um ramo Do saber E que tem Um componente Curricular E um conjunto De normas Que são Seguidas E até mesmo De leis Para alguns Ramos desse conhecimento Já Já a interdisciplinaridade Nós consideramos Que ela não é Um fenômeno Recente Desde Platão Se fala Na fragmentação Na escola De Alexandria Quem quiser Quem quiser mergulhar Quem quiser mergulhar um pouco Na história Da interdisciplinaridade Verá que vários pensadores Já se preocuparam Com a fragmentação Da ciência E esse movimento Recorrente De reunificar A ciência Numa ciência maior Nesse sentido Nós alinhamos O nosso pensamento Com o de Leff Mostrando Que a transição Da modernidade Para a pós-modernidade Enfrenta Tendência De unidade De conhecimento Homogeneidade Cultural Globalização E etc Com valorização Da diversidade Da diferença Crescente Incipiente Mas crescente Como até Uma forte pressão Sociopolítica De reivindicação De igualdade Democracia E etc Especificamente A multidisciplinaridade Nós consideramos Por ora Como sinônimo Da pluridisciplinaridade Exercida nos países europeus Por exemplo Em que o termo Multi Não é muito usado E considera Que um objeto De uma mesma E única disciplina Vai ser estudado Por várias Outras disciplinas Que devem ser Convergentes No sentido De resolver Uma problemática Quer dizer No sentido De resolver Um problema Científico É a contribuição De várias ciências O Casimiro Mostrou Uma figura De vários Círculos Alinhados Desculpe Alinhados Entre si Em volta De um objeto Bom Alguns exemplos Muito Ilustrativos Podem ser dados Uma pintura Clássica Ela pode ser estudada Pela ótica Da história Da arte Da física Da química História Das religiões História Da Europa Geometria E assim por diante Quer dizer No momento em que Reunimos Algumas dessas disciplinas Diante de um problema Específico É que nós teríamos A multidisciplinaridade Quando não Teríamos a disciplinaridade A filosofia Marxista Por exemplo Pode ser estudada Sob a ótica Da filosofia Da economia Da psicanálise Da literatura Mas ela só seria Interdisciplinar Quando todos Esses saberes Tivessem uma interlocução E o produto Não fosse possível Separadamente Para cada uma Das disciplinas E apenas Pela integração Dessas disciplinas Então Multidisciplinaridade Estudo de objetos Sob vários ângulos E solução Envolvendo a necessidade De importação De disciplinas E aí nós ficamos discutindo Tá, mas Qual é o mínimo De disciplinas Que nós podemos Considerar Nesse Nesse Contexto Bom Aí Nós falamos Que minimamente Duas Minimamente Duas Especialidades A reunião De várias Disciplinas De modo Integrado Em torno De um Problema Científico Poderia Gerar A compreensão Melhor De um objeto Um fenômeno Um processo Um mecanismo Seja lá Qual for O foco De interesse Da pesquisa Como sendo Algo Que poderia Ser potencializado E que disciplinarmente Teria as limitações Do saber disciplinar Em outras palavras Nós Entendemos Até agora Que a interdisciplinaridade Ela Vem com o propósito De reorientar Inclusive A formação Profissional O Pedro Falou há pouco De o produto Dos nossos Programas O principal É o aluno Que vai enfrentar Um mercado De trabalho No qual Ele deve Se inserir E fazer a diferença Como se diz Na gíria Nós temos Enfrentado Problemas Bizarros Por exemplo Cursos De biologia Ou de ecologia Ou geografia Ou economia Engenharia Agronomia Que não aceitam O doutor Formado Num curso Interdisciplinar Por que não Então É uma Realidade Que ainda Nos afeta Nós preparamos Um aluno Para ser um multiplicador Mas ele tem que ter um lugar Para fazer isso E isso É ainda um problema Não resolvido Que vai envolver Ações Que vamos ter que tomar Inclusive Sob a logomarca Da CAPES Já que somos Consultores Não somos funcionários Da CAPES Somos pares De vocês Mas com esse Apoio da CAPES Para poder Esclarecer Esse mercado De trabalho De que eles terão Um ganho Com esse profissional E não uma perda Ou uma competição Com o profissional Que vem da área Disciplinar Porque esse profissional Poderá solucionar Complexos problemas Gerados por uma Racionalidade social Econômica E tecnológica Dominante Que gerou os divórcios Dos quais já falamos Há pouco Então hoje O que consideramos Interdisciplinaridade Significa que É um processo De interrelação De processos Processos De conhecimentos De práticas Que transcende Transborda O campo da pesquisa Em si E do ensino O que significa Que as articulações Possíveis Entre as disciplinas Permitem dar um passo Além do que as disciplinas Dariam Portanto Inicialmente Esse termo Sugere a palavra Colaboração Entre disciplinas Minimamente Para nós Para que um programa Seja Interdisciplinar Dentro Do CEACIAMB Ele deve Explicitar No mínimo Essa colaboração Entre disciplinas Nós consideramos Também Três tipos De interdisciplinaridade Concordando com Boazot Um trabalho Um trabalho bem antigo Da década de 70 Três tipos De interdisciplinaridade Uma que nós chamamos De linear Que é uma modalidade De intercâmbio Interdisciplinar No qual Uma ou mais leis tomadas De uma disciplina São utilizadas Para compreensão De fenômenos Estudados pela outra E as duas juntas Avançam A estrutural Quando as interações Entre duas ou mais matérias Levam a criação De um corpo De leis Novas Que formam A estrutura básica De uma disciplina original Nasce uma disciplina nova E a restritiva Quando o campo De aplicação De cada matéria É definido Só com relação Ao objeto concreto De pesquisa E num campo De aplicação Específico É o comumente Chamado de pesquisa Aplicada Na solução De um problema O termo Transdisciplinaridade Nós não estamos Adotando Correntemente Nós preferimos Fechar mesmo Em cima de inter Mas Nós admitimos Que esse prefixo Trans Significa Entre Ou seja Ele pode ser considerado Até certo ponto Um sinônimo De interdisciplinaridade Porque o que nasce É novo Da interface Não é mais Do ramo De cada disciplina Bom Do ponto de vista Do ensino Isto não está Finalizado Mas eu resolvi Trazer para vocês Que é uma discussão Que vai Ser ainda mais Aprofundada Mas nós temos Assim A aplicação Da interdisciplinaridade No ensino Médio Fundamental E mesmo No nível superior Em termos De graduação Nós sabemos Que há no Brasil Agora Se não me engano Meia dúzia De cursos Se não estiver Desatualizada Meia dúzia De cursos Com esse nome Ciências ambientais Em nível de graduação Inclusive um É na minha universidade No meu instituto Então São seis Acho que no Brasil inteiro O ANB tem um O ANB tem um A UFG tem um Tem mais quatro Paraná A Federal do Paraná Tem também Bom Então estamos discutindo Mas ainda não De modo conclusivo Esses tipos De interdisciplinaridade Aplicada ao ensino A primeira delas Heterogênea Quando a gente Tem a combinação De programas Diferentemente dosados Para a gente Ter uma visão Panorâmica Ou geral De uma problemática De ensino E temos que tomar Uma decisão Portanto Professores Primários Secundários Assistentes sociais Tem que tomar Uma decisão Imediata Em termos De operacionalização Do cotidiano E chama Dois, três Professores De áreas afins Para resolver Uma feira De ciências Ou uma atividade Conflitiva Qualquer A pseudo Interdisciplinaridade Não no sentido Pejorativo A gente prefere Até falar Em proto Interdisciplinaridade Em vez de pseudo Parte de um princípio De que a interdisciplinaridade Ela tente Ela é intrínseca E ela tem potencial De se estabelecer A partir do momento Que ela pode recorrer Aos mesmos instrumentos De análise Por exemplo Vários ramos do saber Que usam matemática Não é à toa Que foi criado No multidisciplinar O curso de Ciências e matemática Como multidisciplinar A auxiliar Que é a terceira De cinco Utiliza métodos De outras disciplinas Um nível de Integração Pelo menos teórico Pode não ser operacional Mas pelo menos teórico E o exemplo E o exemplo dado Dado pelos autores É a pedagogia Ao recorrer ao teste Psicológico De avaliação Para fundamentar Suas decisões Em termos de ensino Como também Colocar à prova Teorias de educação Ou avaliar O interesse De um grupo Ou de um programa De estudos Ela pode estar Adotando Esse auxílio Da interdisciplinaridade Para a solução As duas últimas São a complementar E a unificadora Vocês viram Que vem vindo Num crescendo De integração Da um Para cinco A quatro É então Complementar E aparece Sob os mesmos Domínios materiais Se juntam Parcialmente E criam Relações complementares Entre os seus Domínios de estudo Não é o caso Da fusão De duas disciplinas Que se enquadraria No último Que é a unificadora Como biofísica Bioquímica Biomedicina Só para dar Três exemplos Da biologia Integrada Com outros Ramos do conhecimento Mas eu imagino Que na área De vocês Haja inúmeras Possibilidades Como também Em outras Áreas Ou câmaras Então O que Que o nosso Comitê Está Tem de consenso Final A respeito Do que é necessário Para ser Interdisciplinar Dentro do SEACIAMB É pecado Ser multi Tem que ser Inter Desde o começo O multi É uma etapa Do inter É uma etapa Imprescindível Que todos Têm que passar Ou se eu pegar Uma equipe Já madura Que inclusive Veio de cursos Interdisciplinares Será que essa etapa Pode ser pulada E a gente pode ir direto Para o inter Quer dizer Temos várias Possibilidades Aí em jogo Mas até o momento Nós estamos adotando Que para ser Interdisciplinar A concepção Básica De que a realidade E seus processos Compõem sistemas E esses sistemas Integram estruturas E dinâmicas Próprias Que podem ser Estudadas Pelos diferentes Saberes Porém Considerando-se Uma abordagem Dialética Das contradições Entre os saberes Nós podemos Através da seletividade Assumir Que cada problema Obriga A uma busca De categorias Críticas E com isso Viabilizamos Um conhecimento Um aperfeiçoamento Mútuo Das disciplinas Ou saberes Envolvidos Utilizando De interatividade De receptividade Por aproximações Sucessivas Passo a passo Com calma Com tranquilidade E sem atropelos Portanto Numa postura Aberta Em relação Aos nossos Pares De outras áreas Em síntese A multidisciplinaridade Nós entendemos Como Comum Seu primeiro passo Para a interdisciplinaridade Ou seja Já que a inter Significa Entre E a multi Significa Convergência Para o estudo De um objeto Mas sem Uma integração Entre as disciplinas Nós admitimos Que esse é o primeiro passo De aproximação É o namoro O noivado O casamento Poderá Com filhos Vir depois Essa visão Clara Do papel Das ciências Básicas No nosso caso Exatas E aplicadas Interagindo Com as ciências Sociais Dado o divórcio Que eu me referi No começo Já que o meio Ambiente É o meio Da vida E a vida É onde a sociedade Se estrutura E se organiza E que explora Recursos naturais Explora espaços E se organiza Produzindo Categorias sociais Sobre esse espaço Nós vamos ver Que as estruturas Econômicas Políticas Sociais Com as suas culturas Próprias Vão caracterizar Esses espaços Essas culturas Essas sociedades E economias E a forma Como elas interagem Com os recursos naturais E com esses meios Que lhe fornecem Os recursos E nós temos Clareza E consciência De que Cada vez mais A globalização Afeta isso E que o momento Histórico Que vivemos Afeta A elaboração De proposta De um programa Ou a sua revisão A sua atualização E envolve também As bases epistemológicas Adotadas pelo grupo Proponente E que estão Ancoradas Numa realidade Vivida pelo programa E desejada Pelo programa De modo que As ações prévias Adotadas por uma equipe Proponente De um programa Ou gestora De um programa Envolve um produto Que é a síntese Disso Que se chama Matriz curricular Então Para nós Área de concentração Linhas Projetos Produtos Ou produção São Visível E indiscutivelmente Produto De uma matriz Curricular Quando nós Concebemos As disciplinas Que Ou matérias Que vão Constituir A grade De um programa Dessa natureza Com esses problemas Ao que me referi E as práticas Acadêmicas Que serão Adotadas Não raro Nós vamos Esbarrar Com títulos De disciplinas Completamente Estranhos Ao campo disciplinar E quando vamos Olhar A emenda Básica Dessa disciplina A meia dúzia De referências Bibliográficas Como o Pedro Já disse aqui Nós vamos Considerar E o Casemiro Também Somos convergentes Nisso Que as referências Devem contemplar Trabalhos Interdisciplinares Ou minimamente Multidisciplinares Para que a gente Possa considerar Aquela proposta Como enquadrada Na área De ciências Ambientais E, portanto Ela deve Traduzir Um alinhamento Inicial Muito mais Multidisciplinar Do que interdisciplinar Então a matriz Curricular Pode ser Tranquilamente Multidisciplinar Mas o produto Teses Dissertações Artigos E etc Podem ser Minimamente Multi E idealmente Interdisciplinares E o nosso produto Principal Que é o mestre Ou doutor Esse deverá Ser inter Ele não pode Sair multi Ele tem que sair inter Bom Isso não impede O fato de não ser inter De cara Não impede De jeito nenhum Que um programa Seja aprovado Ou que a sua nota Seja rebaixada Ou algo dessa natureza Não Isso é uma condição mínima É um patamar mínimo Nivelador O que alguns gostam de dizer É a nota de corte Passou nisso O resto Virá E como é que nós Trabalhamos Nessa Identificação Bom É simples O Pedro já falou Isso agora Item por item Detalhadamente Eu não vou Me aprofundar muito Vou só Enfatizar o primeiro Desses itens Que é a proposta Coerente do programa Ela tem que ser coerente Em termos Título Do programa Área de concentração Projetos De pesquisa Linhas de pesquisa E qualificação Docente Que compõe isso Através de uma matriz Curricular O restante É decorrente Dessa posição Portanto Nós consideramos Que Para nós Hoje A interdisciplinaridade Incorpora Resultados Conhecidos De várias disciplinas Toma de empréstimo Esses conhecimentos Tanto do ponto de vista Conceitual Como operacional De modo Após Compará-los Julgá-los Fazer o balanço E etc A gente possa Integrá-los Mas De qualquer maneira Nós temos Muito claro A boca pequena Entre todos nós E que compartilho Agora com vocês Que a interdisciplinaridade É hoje Para quem é estudioso Da interdisciplinaridade Uma forma De tríplice Protesto Primeiro Protesto Contra Um saber Fragmentado Não é mais possível Lidarmos Com esse mundo Sem levarmos Em consideração A necessidade De multia Interdisciplinaridade Para explicar Fenômenos E processos De tal Complexidade Como temos hoje Talvez no século XV E XVI Pudesse Dezoito Dezoito para cá Aí É mais difícil Contra A universalização Compartimentada Da ciência E uma sociedade Que limita Os indivíduos A funções repetitivas E finalmente Contra O conformismo De ideias Impostas Então Para nós Hoje Resistir Ter criado Se a inter Em 99 Ter prosseguido Transformado Multidisciplinar Ter transformado Depois Em subdivisões Nas câmaras E hoje Esse movimento De Reorganização Desses saberes Interdisciplinares Por temáticas Específicas Que reproduzem Processos Que nós estamos Vivenciando No mundo de hoje Biotecnologia Como o Pedro Falou Agronegócio Ciências ambientais Com toda a questão Ambiental Hoje em dia Significa lutar Para a gente Reverter isso De modo que A interdisciplinaridade Possa ser Ou possa auxiliar A sustentabilidade Desse planeta E das suas várias estruturas E organizações No sentido Tal como a sustentabilidade Foi proposta Originalmente Como um campo Resultante Da fusão De três dimensões Da realidade planetária A dimensão ambiental A social E a econômica financeira Já se fala Numa quarta Que é a institucional Teríamos outra bola Aqui Mudando um pouquinho O ângulo De convergência Para admitir A entrada De mais uma aqui E lembrando Que a sociedade Vem Permitindo Trabalhar Numa dimensão Social E ambiental Vivível Quer dizer Já há padrões Muitas coisas Que começam Pelo prefixo Eco Eco-casa Eco-loja E vai por aí adiante A crise de energia E todas as propostas Que vêm Tornando Mais vivível Esse planeta Hoje Vindo para cá Nós discutimos A cidade do futuro Cacimiro Que não teria mais Ruas ou avenidas Provavelmente Elas seriam Todas aéreas Com equipamentos Em nossas costas Tal como a melhor Ficção científica Os matrix Da vida Nos permitem Imaginar Por que essa estrutura Urbana que está aí Está vencida O prazo Já venceu Temos que tirá-la Da prateleira De produtos Criados Pelo ser humano Que tornaram Estão tornando Esse planeta Inadministrável Principalmente As grandes metrópoles Imagina São Paulo São Paulo Com 18 milhões De habitantes Rio de Janeiro Perto disso Quem é que Administra isso Gente O deslocamento É um custo Enorme Bom Tornar A dimensão ambiental E a econômica Financeira Viável Agricultura Sustentável Urbanismo Sustentável Tá bom A gente consegue Tornar vivível E viável Mas Isso Estaria tornando Este planeta Mais justo Mais democrático Ah Eu acho que vocês Tenham um papel Fundamental Nisto Ajudar A dimensão ambiental A dimensão econômica Financeira A melhorar Indiscutivelmente A relação De modo a tornar Esse planeta Mais justo E os cursos De pós-graduação Trabalharem Nessa direção Que é isso Que nós esperamos Bem Eu agradeço E cito aí Algumas das bibliografias Que foram utilizadas Para a base Dessa apresentação Muito obrigada Bom dia Meu nome é André Pereira Neto Sou professor Da Fundação Oswaldo Cruz Do programa De pós-graduação De informação Comunicação e saúde Esse ano Completei 15 anos De doutorado E mantenho A minha média De dois a três Artigos publicados Por ano Em revistas indexadas Eu faço esse comentário Provocação Saudável Saudável A provocação Que a professora Fez agora no final Nós dos programas Interdisciplinares Temos ousado Fazer críticas E comentários Nesse respeito No meu entender O principal problema Dos critérios de avaliação Que a CAPES Estabelece É que eles são egocêntricos Esse é o principal problema Eles são feitos para nós Comunidade acadêmica Eles são feitos por nós E para nós O que são artigos Publicados em revista indexada Quem lê artigo publicado Em revista indexada O que são livros acadêmicos Quem lê livro acadêmico O que são eventos acadêmicos Como esse Que nós estamos aqui agora Participando Quem participa deles Então eu quero Até aproveitar A presença da professora Que é de um curso Do programa De ciências ambientais Acho que quase todos vocês Viram o filme do Al Gore Verdade inconveniente Quem não viu Alugue, veja Faça download Um filme sensacional Quem está por trás Do filme do Al Gore São pesquisadores como nós Que demos assessoria Consultoria Para o candidato A presidência dos Estados Unidos Fazer um filme Que foi Prêmio Nobel da Paz Prêmio Nobel Pelo menos não Oscar Oscar de filme documentário Eu tenho um colega Lá na Fiocruz Que foi assessor Da Glória Pérez Na novela Caminho das Índias Naquele personagem Que era doente mental Foi nosso colega Psiquiatra Da Fundação Oswaldo Cruz O fato de ter sido Consultor Da Glória Pérez Para aquela novela Assistida por alguns Milhões de brasileiros Não conta nada Para a CAPES É contra isso Que eu me bato Nos meus últimos 54 anos A universidade Tem que estar A serviço Da sociedade E não a serviço De si Este é o meu reclão Esta é a minha indignação Que não consegue Ficar contida Muito obrigado Cumprimento a mesa Acho que foi muito boa A explanação De todos Eu gostaria Só De fazer Uma pergunta Eu acho que todos nós Estamos sensíveis Às questões E à abordagem Interdisciplinar Desculpa Eu sou da Universidade Joinville Uma universidade municipal Voltando Nós Eu acho que Todos estamos sensíveis À questão Da interdisciplinaridade Como ela Desafia Não apenas O campo metodológico Mas teórico E epistemológico Eu gostaria de saber Da CAPES Ou dos Coordenadores Aqui presentes Se para além Da avaliação A CAPES Tem uma ação política Por exemplo De relacionamento Com o INEP Ou com outros órgãos Que Regulam As graduações No Brasil No sentido De Provocarem Essas instâncias Para rever O catálogo Inclusive De As direitas Nacionais Da graduação E que suporte Já E aceite Uma graduação Interdisciplinar E a outra Questão É em relação A aceitação Mesmo Dos nossos Egressos Mestres Ou doutores Interdisciplinar Em que medida A CAPES Pode ir para além Da avaliação E também Ter uma posição Política Para que Os editais Públicos De concurso Comportem também Saiam Das suas Exigências Disciplinares E comportem Este Profissional Que Traz Uma promessa De mudança Do campo De conhecimento Interdisciplinar Também Por último Eu não entendi Professor Pedro Desculpe Até estava Perguntando aqui É que eu sou nova Nesse campo Também Eu queria saber Por que Que não é possível Transformar A Câmara Que nós temos De sociais E humanidades Numa área Não entendi É uma questão Quantitativa Só Não entendi Deu para entender A minha pergunta Eu não disse Que não é possível Eu disse Que existem Algumas etapas Pelas quais O conselho E a direção Da CAPES Quer passar Uma delas É a indução Da interdisciplinaridade Em outras áreas Principalmente No campo Das ciências sociais E humanidades É uma oportunidade Para que essas áreas Que já se consideram Interdisciplinares Se abram Para uma interdisciplinaridade De um ponto de vista Mais amplo É inevitável Ninguém quer evitar Inclusive Que se Uma nova área Seja Aberta Criada Em sociais E humanidades Da mesma forma Como foi As ciências ambientais Um movimento De programas Intercedendo Junto a CAPES Esse movimento Ele existe Aqui com vocês E eu acho Que é natural Que ocorra Mas também Na visão Do conselho O crescimento Da área Ele vem Justamente Pelo fato Das demais áreas Estarem com as portas Fechadas Para a interdisciplinaridade Então Uma nova área Interdisciplinar Ela vai tender Com objetivos Tão amplos Como são As ciências sociais E humanidades Ela vai tender A crescer Muito mais Do que todas As outras áreas Da CAPES Num ritmo E que num futuro Muito próximo Se desdobrem O que também Seria natural Mas o que Está se tentando Nesse momento É que as outras áreas As demais áreas Disciplinares Se abram Para as suas fronteiras Aproveitando Essa oportunidade Da Da eclosão Da interdisciplinaridade E não Que se barre A criação De uma nova área Nessa Nas interfaces Sociais E humanidades Depois Eu vou passar Para os colegas Depois a gente Abora as outras Questões Eu poderia Complementar Queria só complementar Dando um exemplo De que Há câmaras Que são divididas Engenharias 1 2 3 4 A de Biociências Por exemplo Também é subdividida E havia um movimento De saída Da ecologia Inclusive Com curso De graduação Em ecologia Também já surgindo E que Foi Rediscutido Reavaliado E permaneceu Dentro Das Biociências Fazendo Um rearranjo Dessa estruturação Então Biociências Admitiu Que ecologia Era muito mais Multidisciplinar E interna Do que O restante Dos ramos Das disciplinas E queria também Lembrar o seguinte Quando está escrito Lá na CAPES Grande área Ou área Não está escrito Disciplina De modo que Isso que Pedro Diz Que é possível Um rearranjo É possível E o Conselho Superior Da CAPES Está Fazendo Ou estimulando Com que as Grandes áreas E sobretudo As áreas Vinculadas a elas Discutam A incorporação De visão Interdisciplinar No seu interior É um pouco O que aconteceu Com a ecologia Que já foi O ano passado E já era um movimento Que vinha acontecendo Desde 2010 Mais fortemente Só para ilustrar Meu nome é Renan Eu sou da Unespar Universidade Estadual do Paraná É interessante Eu sou paulistano Por origem Sempre vivenciei Num mundo Urbano Industrial E por forças Destinos Eu estou Numa região Como Paraná Próximo Ao Mato Grosso Uma região De uma extensa Digamos assim Fronteira agrícola Digamos Quase baseado Na monocultura Ou é cana Ou é soja Ou é cana Ou é soja E eu queria dizer o seguinte Na verdade Eu quero colocar Um problema Que eu estou sentindo Como alguém Que vem de um grande centro E está nessa região De fronteira nova Que é o seguinte Historicamente E aí Ninguém está chorando Nas marcas Se concentrou Os programas De pós No eixo Rio São Paulo Minas Está ocorrendo o seguinte Aquela região É uma região Em expansão Do agronegócio Um agronegócio Voltado fundamentalmente Com uma perspectiva De mercado Perfeito E nós temos Estamos vivenciando Novas formas De exclusão Em meio A abundância Dos commodities E o que está acontecendo Eu sou paulistano Me formei Pela Unesp E tem colegas Chegando do Rio Tem colegas Chegando de outros lugares De São Paulo Porque também Do ponto de vista Da universidade A fronteira Se ampliou Só que No tema Que é muito objetivo Nós Por não estarmos Nesse eixo Rio São Paulo Minas Nós temos Uma dificuldade Maior De vamos dizer A elaborarmos Programas Estrito Censo Comprovar A nossa Potencialidade Simplesmente Baseado No sistema Então o que eu gostaria De sugerir E é uma sugestão Que a CAPES Pensasse nessa Contradição Entre formação docente Digamos Trajetória de pesquisadores E tradição em pesquisa Com uma necessidade Urgente De se fazer pesquisas Nessas áreas Em nível de pós-graduação Não vai ser Rio São Paulo Minas Que vai estudar A fronteira Mato Grosso Paraná Não vai Perfeito Não é um problema Digamos De biociência Não é isso Ali você tem tudo As transnacionais Do álcool Estão comprando As antigas Que a gente chamava De usinas Estão transformando Em empresas Que Vem Em termos Planetários Ações Estão Literalmente Digamos Expandindo A produção De cana Com todos Os malefícios Todas as contradições Que isso possa gerar Do ponto de vista De crescimento De commodities Mas com impacto Socioambiental Inseguível Para ser analisado E pesquisado Não vai ser O eixo Rio São Paulo E Minas Que vai dar conta Desse processo Então quando nós Mandarmos um projeto Para cá O que eu sugiro Dê conta São pesquisadores Que estão muito afim Eles estão Em um centro De um problema Só que nós não temos Condição nesse momento De publicar Numa qualizar Por esse critério Nós estamos fora E aí o mercado Vai literalmente Nadar de brigadeiro Como já está acontecendo As agências Procínio PQ e CAPES Numa reunião conjunta Que teve Dos colegiados Do CNPQ Com as áreas Da CAPES Ficou bastante evidente Isso E a preocupação De ambas as agências Com relação Com relação A valorizar Outros produtos Valorizar A inserção social Justamente Para que O Brasil Ele Mude Essa característica Esses indicadores Sociais Que colocam ele Lá para trás Dos países Subdesenvolvidos Então Essa consciência De se valorizar Outras formas De inserção Da pós-graduação Ela existe Não existe Indicadores Precisos Quanto a isso Por isso É importante Na hora Dos cursos Fazerem Seus relatos Para a CAPES Para as agências Colocar a importância Social Dos projetos O próprio Currículo Lattes Já tem Abas diferenciadas Que não só São só produção Acadêmica Científica Então É um movimento Que demora Mas Eu acho Que surte efeito E principalmente Com os bons relatórios Com os bons projetos Colocando essa questão Da inserção Social Dos cursos Com relação A graduação Interdisciplinar Já existem Vários cursos Interdisciplinares De graduação Como? Ah sim Nós temos um problema Que é estrutural A divisão Em áreas disciplinares Que vão Que vai desde Da universidade Para os seus departamentos Diversos Suas disciplinas Suas pós-graduações Acopladas Essa situação Departamental Essa fragmentação Do próprio pensamento E que Vai em todos os níveis E até Você ter um país Organizado Em ministérios Que não se comunicam Por exemplo Então Toda essa É uma estrutura Que não é só A questão da organização Em disciplinas Eu acho que precisa Se mudar Uma maneira De pensar Outras questões Que foram levantadas Com relação A A Cursos de graduação Disciplinares Sim Existem Vários cursos Já de Mais de 20 anos Já funcionando E isso tende a mudar A questão dos concursos Como existem áreas Que são áreas Básicas Disciplinares Por exemplo A matemática Ela Vai abrir um concurso Para matemático Em detrimento de existir engenheiros que possam dar boas aulas de matemática. Mas vão existir áreas mais abertas, como as biológicas, as sociais, que vão admitir novos profissionais. E esses profissionais estão emergindo de cursos interdisciplinares. Mas, eu acho que por um tempo ainda razoavelmente longo, a absorção de formados, egressos de cursos interdisciplinares, vai ser feita principalmente pelos próprios cursos interdisciplinares. Na reunião de coordenadores do ano passado, foi pedido para que cada curso trouxesse um quadro com o destino dos egressos. E a conclusão que se chegou é que não existe ninguém desempregado. Todo o formado pelo curso, pelas pós-graduações interdisciplinares, está alcançando o mercado. Não está alcançando o mercado de docência, instituição pública principalmente, justamente por causa dessa barreira dos concursos. Mas isso, eu creio que tende a mudar. Talvez considerar aquela outra parte da sua questão, relação com o INEP e outros. Até onde eu sei, no que se refere às ciências ambientais, nós ainda não começamos essa relação diretamente. Mas está na agenda essa relação entre graduação e pós-graduação. Por quê? Porque, primeiro, é uma instrução da CAPES e é um quesito de avaliação. Os próprios programas têm lá um dos quesitos, que dizer como é que se dá essa relação com a graduação. Então, esse é um item que tem uma pontuação relativamente pequena, Pedro, mas que pode ser ainda valorizada. Penso que, se houver essa demanda nas próximas reuniões, seria interessante reavaliar a pontuação que é dada, o peso que é dado a essa interação com a graduação. Mas, via de regra, essa interação é denunciada nos relatórios, através de PIBICs e outras atividades de pesquisa que os graduandos têm e que os levam quase como uma formação continuada para o mestrado e depois para o doutorado. Então, há uma prática e há uma valorização ainda que pode ser melhorada na avaliação dessa relação. Mas INEP e outros ainda não. Graças a Deus, não sou avaliador, nem sou avaliado. Estou numa boa posição em relação às minhas colegas. Por isso, posso permitir-me uma reflexão um pouco mais abrangente. Eu acho que as questões que são colocadas colocam-se a partir de um duplo constrangimento. Um constrangimento situa-se ao nível do fazer pesquisa. E, portanto, como pesquisadores, nós fazemos parte de uma comunidade. Essa comunidade é uma comunidade muito vasta, que tem uma existência muito abrangente, muito complexa também. E, face a essa comunidade, cada um de nós situa-se como pode, inscreve-se como pode, tenta responder e conformar-se a critérios que são definidos pela comunidade. Essa comunidade, como vocês sabem, tem duas dimensões. É aquilo que se chama uma dimensão normativa. A ciência é isto, ou faz-se assim. Defina aqueles paradigmas à moda do Kuhn. E, depois, tem uma dimensão mais positiva. Positiva no sentido em que a gente faça essa injunção normativa, faz aquilo que pode, vai fazendo aquilo que consegue, tendo em conta os constrangimentos de situações, de competências que tem. Então, o jogo passa-se entre uma comunidade científica, abrangente, que tem os seus papas, tem os seus mentores, e nós somos parte dessa comunidade e aproximamos-nos com o Podemos desse jogo. Uma avaliação é um instrumento de mediação. É um instrumento de mediação que joga entre uma adaptação entre aquilo que a comunidade supostamente quer e aquilo que nós podemos fazer. Portanto, uma função de avaliação é uma função de mediação entre duas instâncias e qualquer avaliação situa-se nesse papel. Agora, trata-se de saber que tipo de mediação pode ser feita. No caso, na mediação, no sentido estrito, no sentido forte, a mediação é sempre um órgão de poder. Porque a mediação é uma mediação entre dois diferentes. Nós não podemos nunca pôr ao mesmo nível uma comunidade científica e o meu trabalho ao nível do meu departamento. São dois níveis completamente diferentes. Uma instância de mediação, como a avaliação, faz a junção entre as duas. Mas faz tendo ou devendo ter que fazer escolhas. E, portanto, daí uma função de avaliação e de mediação é sempre uma função de poder. E não há volta a dar. Trata-se de saber como é que ela exerce essa função de poder e que efeitos ela tem. Com a agravante, que é uma segunda, um segundo constrangimento no jogo, é que nós somos também parte de uma comunidade de ensino. Fazemos parte de uma política pública. E a política pública está ajudada pelo Estado. E o Estado tem uma política pública. Portanto, podíamos avaliar os nossos jogos a partir da política pública e o que é que o Estado quer. Ora, a função de mediação, a função de avaliação, está também nesse intramédio. Quer dizer que ela faz a intermediação. A mediação entra ao nível da comunidade científica e o nosso trabalho, mas também, porque ela informa o Estado e tem uma função de controle, informa e vê uma função de mediação em torno de política pública. Concretiza ou ajuda a concretizar, facilita ou dificulta uma política pública e, portanto, dificulta ou facilita as nossas ações. Portanto, uma função de mediação tem essa função de poder, duplamente, digamos, imposta. Uma, pelo facto de ser mediador ao nível de uma comunidade científica e ter assumido um certo número de posições. Por outro lado, uma função um pouco mais presente e, talvez, mais controladora e mais punitiva, enfim, mais chata, do ponto de vista daquilo que me interessaria, que é a função de participar numa política pública, que é boa ou que é má, a gente pode avaliá-la, mas é isso. Portanto, a questão que os colegas têm que responder é uma questão que eu não gostaria de responder. Quer dizer que é sempre uma opção. O interessante seria que nós nos interrogássemos globalmente qual é a função que está a ser jogada pelas instâncias de avaliação no Brasil, eventualmente comparando com outras posições, noutros contextos, para saber se as políticas têm o mesmo sentido, vão na mesma direção, se se referem à mesma comunidade, se visam as mesmas práticas, se estão atualizadas ou não em função de um certo número de critérios. Essa seria outra questão na qual eu gostaria de me inscrever. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto